Estamos de volta para mais um vídeo do canal do Doutor Gori. Caras, vamos fazer mais um vídeo do nosso canal para conquistar a alegria dos humanos. Ou não. Bom, o vídeo de hoje era para ser um vídeo especial. Aí, nós teve uns pobreminhos aí, mas tudo bem. Nós vamos tentar resolver. Primeiramente, eu quero só antes de começar o vídeo, mandar um alô para todos vocês que veem os nossos vídeos. Obrigado. E principalmente para aqueles canais que geralmente falam da gente nos vídeos que eles postam pelo YouTube. O primeiro é o Neneste TV. Neneste TV. E eu não posso me esquecer de mandar um alô para o Clique.JR. O Clique.JR fica me cobrando. Porque eu estou falando, você não mandou um alô. Você não mandou um salve. E eu vejo seus vídeos, viu, Clique.JR. Você e a sua menininha. Ela é muito bonitinha e ela é muito sabidinha também. E as suas fotos são legais. Eu estou pegando algumas dicas no seu canal lá. Ok? Também mandar um alô para o Aliena Mundi. Munique. Garcia, do mundo de tudo. Eu ia falar do mundo cor-de-rosa. Do mundo cor-de-rosa. É a Maria Helena. Também para o Matheus e a Isabela Batista. Um beijo para vocês, crianças. Um abraço para o seu papai, o Adalberto. Também quero mandar um alô para o Robson. É Robson ou Rob? Acho que Rob é coisa de Robson. Não, tudo bem. Mandar um alô para o cara lá do Estúdio Play. Oi, Estúdio Play. Esse negocinho desse jogo do Cuphead aí, o beijo está pegando grande. Eu estou vendo algumas coisas aí. Pensa nos chefão do mal, do mal. Então, é o seguinte, galera. Quero mandar um abraço para vocês e para todos que são inscritos no canal. Ok? Não, nego, vamos parar de comentar aí. Eu passei no seu canal. Segue lá no meu. Não precisa disso. Não precisa, não precisa. Vocês sabem disso que não precisa. Se você comentar, eu vou dar uma olhada no seu canal. Ok? Eu vou deixar o seu canal molhado. Porque eu vou dar uma olhada. Uma olhada, não vou dar uma olhada. Ok? Ah, chega de conversa, vai. Esse vídeo é um vídeo especial de Natal, não? Não é de Natal especial. Bom, é um vídeo. Você vai seguir, você vai assistir esse vídeo. E eu espero que você goste. Ok? Vamos para o... Ah, voltei. É, eu só para esse negócio de entrar aí, essas entradinhas e tal. Vamos dar uma olhada para os caras aí dos canais que seguem nós. Ok? Pode ser que eu tenha esquecido de alguém, mas que eu não vou parar de fazer vídeo mesmo. Então eu acabo mandando uma olhada para todo mundo. Então eu vou falar que eu ganhei esse coisinha aqui, ó. Do Geraldo. É, Geraldo. É, hein? Geraldo me deu esse daqui. A coisa pôs o nome dele de Morphe. Morphe. Tem um Morphe original. Esse não é um Morphe original. Porque o Morphe original se escreve com M, U e aqueles outros negócios. Esse daqui é M, O, R, F, Y. Morphe. O Morphe é o novo contratado do nosso canal. Ok? Ok? Morphe, você já participou muito. Vem para lá. Agora eu vou pegar aqui o nosso original. O nosso amigo. O nosso amigo. Eu estou mais uma vez no vídeo do Dr. Corey. Então, ó, galera. É o seguinte. Nós vamos fazer um vídeo. Ok? Está tocando. O meu celular. Eu não trouxe o celular. Deixa eu ver aqui no meu celular. O que está acontecendo aqui? Então, o meu celular. Mensagem do WhatsApp. Caiu aqui o negócio aqui. Eu ia usar isso aqui de telefone, mas não dá certo. Não fica legal. Nada a ver. É uma banana. Tá? Por aqui. Ih, caramba. Eu estou num grupo, galera. Eu estou num grupo que tem um monte de gente que... Coisa que vocês acham que não existe, mas existe. Tem duende, tem fada, tem príncipe, tem um monte de coisa. Aí tem... Eu estou no grupo dos caras do Conto de Fadas. Mas ele não é adicionando um cara e ele está enchendo o saco. Aí está vendo? O Dunga, o Dunga. Não, não é o Dunga. É o Feliz. O Feliz está querendo falar comigo. Mas eu vou falar para ele que eu não estou podendo agora. O quê? Aí adicionaram o Papai Noel no grupo. Oh! É, ele não quer falar agora. Pede para o Papai Noel ligar para mim. Vocês perceberam, né? Pede para o Papai Noel ligar para mim. Tá. Vamos continuar o vídeo. Então é o seguinte. Esse vídeo vai deixar de... Ô, louco, mas já? Vocês estão escutando também, né? Ó, esse vídeo não pode ficar longo, hein? Por favor. Senão o Dunga não vai mais ver os meus vídeos. Tá tocando. Tá tocando. Vou atender. Vocês viram que coisa... Esse telefone aqui é da... É da... Do Contra Regra. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá para vender dezão. Mas não tem dezão para comprar. Vamos atender. Alô? Ahn? Vou cobrar. Quem liga cobrar para os outros no meio do vídeo? Oi. Pode falar. Não é você. Papai Noel. Ó, pera aí um pouquinho. Papai Noel ligando para mim. Na hora do vídeo. Alô? Você não... Hã? É. Mas você é o original ou não? Tem um monte de coisa aí que eu acho que não é não, viu? Você é o Papai Noel de verdade? Não, é que eu estou gravando um vídeo agora. Não dá para falar com você. Eu sei que você é um cara importante, que você coisa... Você tem muito trampo agora no Natal, mas... Ah, é? Tá bom, pera aí. Vou perguntar para ele se ele é mesmo o Papai Noel original. Se é o Papai Noel original, como que você vai provar para mim que é? Porque ontem tinha um cara entregando bala lá na vila, e ele falou que ela era o Papai Noel. E a voz dele não é igual a essa sua, que foi assim, ou, ou, ou. Ele não fazia, ou, ou, ou. Ele fala assim, Ah, criança, bala, criançada. Olha a bala, quem quer bala? Então, ele é meio tropicano. Ah, é? Ô, mãe... Vou perguntar para ele esse negócio de entregar presente no mundo inteiro, numa noite só. Como que é com esse negócio, que no Natal você entrega presente para todo mundo? Eu não consigo fazer um serviço oito horas do dia, e deu-se em oito horas você entrega no mundo inteiro. Ah, eu sabia! Eu sabia! É tipo uma rede de cara que parece que coisa Papai Noel, e eles entregam todo mundo num lugar. Que nem os caras do Brasil, entregam no Brasil. Eu moro em Bauru, o cara de Bauru entrega em Bauru, mas também não é sozinho. Se a cidade for grande, tem que ser mais de um cara. Hã? Não, não, é um negócio aqui. Eu fui no banheiro. É. Então, mãe, e... E fala um negócio para mim. E no Japão? Como que é o Papai Noel do Japão? Ah. Não, 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 não. Está errado, está errado. Espera aí, espera aí. Ele diz que o Papai Noel do Japão é igual ele. Brancão, da bochecha roxa, do nariz grandão e cabelo coisado. Está errado. O Papai Noel do Japão não tinha que ser um Papai Noel japonês? É, tinha que ser assim. Ah, mãe, tem um negócio também. Espera aí. Tem um outro negócio aqui. E o Papai Noel? Vou perguntar um negócio para ele. E o Papai Noel da África? Que nem eu. É. Não pode falar negrão. Porque se falar negrão, o cara vai querer coisar o vídeo nosso. Não pode falar negrão, não pode falar preto, não pode falar tição. É, esses negócios aí. Isso que é discriminação. Não pode coisar. Não, mãe, não pode. Não dá certo. Espera aí. Não está certo. Ele falou que os Papai Noel do da África também é tudo igual ele. Branco, da bochecha roxa, do narizão e coisado. Ah, mas não está errado esse negócio aí não, filho? Você tinha que contratar um cara na África mesmo? Você tinha que pegar tipo, olha, eu estou precisando de serviço. Você precisava de um Papai Noel negrão para coisar lá na África? Eu vou, filho. Porque as molecadinhas vão ver um Papai Noel. Ai, um Papai Noel que nem nós, né? Não vou falar a palavra, senão vai ficar ruim. Um Papai Noel que nem nós. Ei, dá bala, dá bala, não sei o que, dá presente. Oi, eu quero uma bicicleta. Ah, eu quero um, sei lá, um par de tênis. Ah, me dá uma meia furada no carcanhar. É, esses negócios aí. Está certo? Eu vou falar com o Papai... Bom, eu não... Espera aí. Eu não podia falar isso, mas eu vou falar. E os Papai Noel da Bahia trabalham? Trabalham? Está errado também. Porque diz que na Bahia os caras são meio sossegados. Os caras é festa o ano inteiro. Não pode pôr o Papai Noel que trabalha na Bahia. Ah, não está contratando o Papai Noel aí não? É, mano. Ah, eu não queria falar mano, mas nos vídeos do YouTube tem que falar mano, porque senão não dá certo. Outro dia eu vi um vídeo e em três minutos o cara falou 47 mano. Não dá para falar tudo isso. É mais tempo do que coisa, né? Então, Papai Noel, o que você quer comigo? Ah, você está zoando. Espera aí, espera aí. Estou pedindo dinheiro emprestado. Quanto você quer? Acha? Não, você está marcando. Você ligou com a pessoa errada. É verdade. Estou falando de você. Você está no grupo? Quem que pôde você no grupo? O Lobo Mau? Mas o Lobo Mau não está no grupo. O Lobo Mau colocou, começou a postar uns negócios lá de criancinha lá de coisa e o nego tirou ele. É, as molecadinhas fazendo uns pegadinhas que machucam lá, não pode, sabia? Nos vídeos do YouTube também não pode. Não, não, não. Eu sou administrador do grupo também. O Coisa colocou o administrador. O João do pé de feijão. É. Eu comprei um feijão dele. Não, mas era mentira. O feijão dele é feijão carioquinha. Eu plantei e nem virou o pezão lá para mim ir lá buscar o ouro lá no Coisa. É, mentirosíssimo. O João, você não acredita nas coisas que o João fala não, hein? As coisas que o João posta no grupo, você esquece. Você está chegando agora, você vai pensar que os caras estão falando a verdade. É verdade. Não, espera aí, espera aí. O João do pé de feijão, gente, pensa num cara mentiroso. É mentirosíssimo. É, não. Os caras são coisadas. Pera aí. Ô, Papai Noel. Hã? Ah, não dá, mano. Não dá. Quantas coisinhas você tem? Esses menininhos que ajudam você aí da orelhuda. Os da orelha pontuda. Duende, né? É doente? Mil? 430? Só na sede? Lá no Coisa gelado? Não, 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 não. Não dá. No grupo do WhatsApp é só 250. Escolha aí os que você acha mais legal aí, mais coisa que não é mentiroso que nem o João, que nós vai pra fita. Ok. Então, beleza. Depois você faz uma lista, manda pra mim no privado. Você tem o privado? Ó que você tem o privado. Eu sou administrador do grupo, filho. Quem que é o administrador? É eu, a Maria, é a irmã do João, do João da Maria lá, da bruxa da casa de bolacha. É, da casa de doce lá. É esses daí mesmo. É nós que administra o grupo. Por enquanto, só nós dois. Eu tive a ideia, eu mandei pra ele. Falei, ô João, vamos fazer um grupo aí só com nós aqui, negócio de... Não, eu não sou, mãe. Eu sou do mundo coisado, né? E o seis é do que ninguém acha que acredita que existe, né? Não, mãe, beleza. Ó, mãe, é o seguinte, hein? Não é coisa... A Maria é administradora, mas se o João, o irmão dela, mandar alguma coisa pra você, pedir dinheiro, emprestar, sem emprestar, não, porque ele é caloteiro. Nossa senhora, o que tem o João do pé de feijão de caloteiro, o irmão da Maria é de coisa que não paga a gente. Não, um é mentiroso e o outro não paga. É isso aí. Não, sossegado. Não, o Capitão Gancho, eu ia pôr ele no grupo, mas ele não consegue digitar com uma mão só. Ele tá criando, desenvolvendo um aparelho aí pra segurar o celular com o gancho e digitar com a outra mão. Ele tá embaçado. É, a mão que o jacaré comeu, ele pôs um gancho lá, um negócio de guarda-chuva. Ele tá tão derrubado que ele teve que vender o gancho e achou um guarda-chuva no lixo e pôs o cabo do guarda-chuva no lugar do gancho da mão. Então, mas não é Capitão Gancho, é Capitão Mão de Cabo de Guarda-chuva. Ficou mais grande agora, né, o nome. Mais grande? É mais grande? Fala? Maior. Ficou maior agora o nome. Verdade. É. Não, mas é sossegado. É, os caras, aquilo é só no filme. É, os caras e amigos. Os caras, ah, ontem eu vi os caras, os caras estavam, pôs no grupo lá que ia no happy hour beber cerveja no bar. É, os caras sossegados. Que boa. Ah, não tem nada não. Ah, as criancinhas, não, eles não podem beber happy hour, né. Vai beber cerveja, vai beber chup no happy hour, caramba. Ô, papai Noel, você tá marcando? Você não conhece as crianças? É, isso aí. Papai Noel, meu vídeo tá ficando grande, vou ter que desligar. Eu ia gravar o vídeo, agora não vou gravar mais, né, que você fica enchendo o saco aqui atrapanhando eu? Pansudo. Não, é, não, eu não tenho dinheiro pra te emprestar, não. Deixa eu ver quem que tem dinheiro pra emprestar pra você. Deixa eu ver o negócio aqui. Você sabe aí quem tem dinheiro pra emprestar pro Papai Noel? Quem que é rico desses negócios aí? Não, a ladinha da Disney, eu não vou mexer com esses caras, hein, não. É, porque tem uns outros que não é, mas tudo bem. Bicho, eu não lembro de ninguém, não. Ah, o cara lá do casa que pegou o Moby Dick. Pega aí, ele tem. É, negócio de navio aí, de pirata. Não, mas ele não é pirata, ele não rouba, ele faz os negócios certinho. Aí tem moeda de ouro, ele pode emprestar. Ah, você quer cinco mil real emprestado, filho? Eu não tenho, não. Cegado, eu tô com o canal aqui que não tem nem 500 inscritos ainda. Onde eu vou achar esse dinheiro? Nem tempo de gravar eu tenho. Eu não gravei o vídeo, pera aí. Não gravei o vídeo que eu tinha esquecido o meu óculos. Esse vídeo era pra eu ter gravado domingo e postado ontem, que era terça-feira. Porque ontem, não. Eu ia postar hoje, mas eu tô gravando hoje, eu vou postar amanhã. Hoje é dia 12 de dezembro. Eu vou postar dia 13. É um embasso. Então, eu não ia gravar o vídeo, você já me atrapalhou, eu nem vou fazer outro vídeo. É. O duro que a câmera tá ligada aqui. Eu vou coisar essa conversa nossa aí no coisa. Por quê? Ah, não, não. Ô, Papai Noel, um negócio, vou perguntar pra você um negócio. É, tem uma coisa aí de que a criança é mal educada, que não sei o quê, ganha presentes. É verdade, não? Ah, é. Ah, mas quem que inventou isso daí? A Branca de Neve? Ah, mas o que a Branca de Neve tem que ver com você, filho? Ah, você é vizinho? Ah, eu não sabia, não. Vocês moram aí no prédio, um perto do outro? Onde é a fábrica sua? Ah, tá. Na Alphaville do Gelo? Ok. Mas você mora, tipo assim, vocês é no mesmo prédio? Como que é o condomínio? Aí de casa, né? Mora pertinho, vizinho, de muro. Ela mora do outro lado, é verdade? Ah, Branca de Neve. Ela tá casada com o cara ainda, ela dorme muito ainda. Ah, não, a Bela Adormecida, que é outra, né? A Branca de Neve era morta, o cara morreu, coisou, né? Não, mas ela não coisa, não. Ela não tem cara de defunto, né? Tem? Ela é brancona, palidona? Mas ela é bonita, não é? Verdade? Feia pra caramba! Nossa, peraí. Nossa, eu achava que a Branca de Neve era bonita, o Papai Noel falou que ela é rabiscada. Ô, Papai Noel, é o seguinte, velho. Ah, vai ter que desligar aqui que o vídeo já tá ficando grande, você fala demais. É, você fala demais, é muito fofoqueiro. Não é o nome dos caras aí, nada a ver, nada a ver. Então, depois nós conversamos no grupo lá, ok? Beleza? É, que o vídeo aqui acho que já ficou grande. Eu nem sei quanto tempo tá dando vídeo aqui, nem dá pra ver na tela do negócio aqui. Não, mas beleza, tudo bem. Se atrapalhou eu, mas passa lá em casa lá, deixa uns... O negócio, o Papai Noel... Peraí, peraí, peraí. Vou perguntar pra ele o negócio de Papai Noel na casa da pessoa. Tipo assim, se o meu filho perguntar pra mim... Ai, ô, pai, eu queria pedir um negócio pra Papai Noel e tal, não sei o que lá. Como que funciona isso daí? Eu sabia que era assim... O quê? Ah, não pode falar, é segredo? Ah, pode crer. Ah, beleza. Não, não vou falar não. Ah, beleza. Onde você vai? Ah, você vai acabar de... Ah, tá. Não, não, vem cá. Não, não, é só uma pergunta. Eu vou acabando o vídeo já, gente. Ah, só uma pergunta. Ô, ô, Papai Noel, esse negócio desses coisinhos seus que puxam coisas, é de verdade ou não? Ah, eu sabia. Esse negócio tudo mentiroso também. Vocês ficam enganando as molecadas, hein? Vai que nem eu, você não engana ninguém. Eu não posso enganar as molecadas. É isso aí. Não, não, não. Beleza, Papai Noel, beleza. Depois, né, conversa no Whats. Ó, mas é o seguinte, Papai Noel. Você lê as regras lá que eu fiz, hein? Começar a falar besteira, começar a dar beijada lá na recroi do grupo, hein? Não é recroi não. Como é que fala? Mas excrui. Vai ser seu excruído do grupo, hein? E vê direito, hein? Que você tem que dar exemplo lá. Tem um monte de coisinha lá. Criança. É, tem as crianças lá do Peter Pan, lá. É, os amiguinhos do Aladdin. Não, Aladdin não. Porque o Aladdin é da Disney. A Disney é o Forgado. É a sua coisa. Ô, ô, Papai Noel, qual que passa lá no comercial da Coca-Cola? É o seu ou é outro cara que contrata? Ah, é o seu mesmo? Ah, quantos anos você tem? Mas já teve bastante, Papai Noel, o original, o chefão, né? Ah, é de família. Ah, ok. Então, beleza. Mas, ó, se você for querer mudar esses negócios aí no Japão, você põe um Papai Noel japonês, na África um Papai Noel africano, um russo, tá ligado? Na Bolívia você não pode pôr um Papai Noel que nem um ciclo. Aí eles parecem coisa. Não, beleza. Tchau. Falou, Papai Noel. É nóis. Tamo junto. Depois a gente vai conversar no grupo, ok? Ok, ok. Falou, Papai Noel. Falou. Tá. Manda um abraço pra Mamãe Noel aí. Você tem bebê Noel ou não? Ah, você não faz bebê Noel? Por quê? Ah. Não, não, beleza. Segredo. Não, pode ficar sossegado. É nóis. Tchau, tchau. Ah, dá licença. O Papai Noel fala pra caramba. Eu ia gravar o vídeo. Eu nem vou gravar nada, mãe. Ah, vamos embora, né? O vídeo ficou meio grande. Mas tudo bem. Vocês viram aí falando, ó, Papai Noel. É, eu vou depois no grupo do Ates conversar com ele. E tenho que falar com o João também. O João é muito mentiroso. Ele fica falando mentira lá no grupo. Mas ok, eu acho que esse vídeo já ficou muito grande. Então vamos deixar aqui. Eu vou ver se eu acerto dessa vez. Porque eu mostro de um lado e é do outro. Aqui vai ficar um canal meu. Aqui vai ficar outro canal que eu vou escolher de algum amigo meu pra mim coisar. Aqui vai ficar um vídeo. E aqui vai ficar outro vídeo. E durante o vídeo, eu acho que vai ter uns cards em cima aí. Se não tiver também, tudo bem. Ok? Ok? Como eu não pedi hoje, eu não vou pedir hoje porque... Eu não vou pedir pra você seguir essa conta aqui. Tá vendo uma conta que tá aparecendo aí? Não, não precisa seguir não. Hoje não. Aí na hora que você vê o vídeo de novo, você vê. Tá? Se você tá vendo esse vídeo pela segunda vez, você segue. Ok? 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 Agora eu tenho que guardar meu óculos no lugar certo. Eu não gravei porque eu coisa, né? Mas aí, depois eu vou gravar outro vídeo porque o Papai Noel atrapalhou eu. Mas... Ok. Feliz Natal pra vocês. Esse vídeo aqui... Eu não sei se eu vou gravar outro vídeo até o Natal pra falar do Natal. Mas... Fazer assim pra vocês. Ok, molecadinha? Se gostou do meu vídeo, se inscreve alguma coisa aí embaixo. Beleza? É nóis. Vamos embora! Para o Whats! Conversar com o Papai Noel! Ah não, peraí. Vamos segurar esse assim, ó. Ele chegou agora. Ah não, peraí. Ó. O Morphe. Esse daqui não tem nome ainda. O vermelho. O vermelho. Lá, 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 lá. Você viu o Noé falando com o Papai Noel? Você viu? Você vai... Não pode contar as coisas que o Papai Noel contou pra nós aqui. Que eu não posso falar. Eu não posso falar porque é segredo. Ok. Vamos embora. Conversar com o Papai Noel. No grupo do Whatsappi. Oh, esqueci de fazer o final. É nóis. Segue nóis no... É na onde? No Twitter. E no Facebook tem a página do Dr. Gore. E o que mais? E tem o blog do Dr. Gore. É arroba Dr. Gore. Ok? Ok. Ok. Fui. Tchau. 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 Tchau.